Oi pessoal, estamos aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Lá dentro no plenário, acabou de ser votada a medida provisória 881, que eles chamam de liberdade econômica, mas que na verdade é uma medida provisória que dá a liberdade de explorar o trabalhador. Ora, nós do PT e os partidos de oposição fizemos uma oposição vigorosa a essa medida provisória. Uma oposição que levou, inclusive, o próprio relator a retirar alguns artigos. Mas mesmo assim ficou muita coisa ruim. E essa coisa ruim, para o trabalhador, significa mais exploração, significa mais trabalho e significa ganhar menos. Aqui na Câmara dos Deputados tem o grupo do Bolsonaro, os bolsonaristas. Tem o Centrão e temos nós à esquerda. Quando junta o Centrão com os bolsonaristas, eles ganham a votação, eles são uma maioria muito grande. E isso, essa questão da chamada liberdade econômica, reforma da Previdência, reforma trabalhista e outras tantas medidas econômicas, tem o apoio do Centrão, que é composto, na sua maioria, por empresários rurais e empresários urbanos, patrões. E eles têm o maior interesse em aumentar a exploração do trabalhador. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, da qual a Fiesp é parte, não sai mais daqui. É dia e noite operando para aprovar projetos que prejudicam o trabalhador. Nós temos uma capacidade limitada de resistência. Para vencer essa batalha, nós precisaríamos ter uma unidade do povo muito forte e uma participação em manifestações muito grande. Isso ainda não está acontecendo. Nós fizemos boas manifestações no dia 13. Foram boas, foram importantes, mas ainda foram insuficientes para virar essa situação política. Portanto, minha gente, agora nós temos que nos organizar mais, lutar mais, fazer com que o Brasil resista mais. Porque esse governo é um governo com um objetivo claro, tirar direitos dos trabalhadores, aumentar a exploração e entregar o patrimônio brasileiro para os estrangeiros, particularmente para os Estados Unidos, que vêm cada dia a mais botando suas mãos no Brasil. Agora, por exemplo, eles querem votar na semana que vem o Acordo de Alcântara, que é um acordo lesivo ao Brasil. É um acordo que vai permitir que os Estados Unidos utilizem a base de Alcântara sem que o Brasil tenha nenhum desenvolvimento tecnológico, que não consiga melhorar a sua tecnologia e os seus avanços. Por isso que nós temos que estar na luta também contra o Acordo de Alcântara. E vem muita mais coisa aí. Eles querem, inclusive, aprovar uma reforma sindical. Na prática, acabando com o sindicato, colocando o sindicato debaixo da asa do patrão. Isso vem por aí ainda. Por isso que cabe a nós, e nós estamos trabalhando nisso, resistir a esse governo, resistir a essa maioria no Congresso, e impedir que eles retirem mais direitos dos trabalhadores e entregue o Brasil. Nossa luta tem que ser grande e tem que ser forte. Um grande abraço a vocês. Vamos lutar, vamos batalhar, porque nós não podemos ficar parados. Abraço, gente.